SEGA A gente vai enfrentando todos e tenta fazer o melhor tempo possível Tem checkpoint, levei dano, que legal Que vergonha E no modo survival, opa Eu não sei como é que funciona, talvez o modo survival seja enfrentar todos os chefes em sequência sem anel ou alguma coisa do tipo Eu acho que é improvável que seja isso Mas assim, vamos ver se a gente consegue finalizar o time attack aqui pelo menos Esse daqui é o primeiro boss do Sonic 1 Beleza São dois, já, tá Agora vamos pro terceiro Esse daqui é da Chemical Plant Esse daqui me lembra um pouco o modo do, opa Do boss attack do Sonic 2 É caramba Um, dois, três, quatro Tá, beleza Tá, tudo bem Vamos continuar em frente Agora deve ser o do Sonic 1 de novo, né Não? Opa, Sonic 2 de novo Eu caí de propósito, gente Porque se ele me acerta o martelo ali, eu perco os anéis, né Estranho, eu pensava que agora ia ser do Sonic 1 Ah, tá Agora é do Sonic 1 E depois eu acho que vai vir o do Sonic 2 da Hilltop Mas espera ele vir pra cá Já foram seis, eu acho, né Beleza Tô jogando bem até, ó Só vacilei ali no primeiro chef Ah, tá Tá da Cassino 1 Será que se eu tivesse 50 anéis Teria um especial stage? Mas eu acho que não tem 50 anéis aqui, né Opa Dei dano, mas Foi um dano muito estranho Ah, sacanagem, mano Essa run hack, ela é até que interessante Ah, não, 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 não Retira o que eu disse Eu estou chateado agora Caraca, mano Vacilei, né Três anéis Tem um bugzinho ali, mas tudo bem Um, dois, três Ah Vem Quais são os critérios pra esse cara vir aqui embaixo? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho que passar embaixo dele Ih Um, dois Ai, caramba Pronto Já cai algumas vezes nesses buracos que ele fica causando Quando ele dá dano, essas coisas Tá, tudo bem Agora que eu não tenho teios pra atrapalhar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ih Eu me atrapalhei aqui Eita, pô Eu achei que o anel ia pingar ali Será que Não Esse daqui agora é o chefe da Scrappy Brain? Não Scrappy Brain não tem chefe Ah, tá É da Não, não Mystic Cave Tentando não levar dano Então nem rusho muito pra cima dele Mas beleza Ah, putz Esse daqui é chatinho Da Labrind Zone Eu nunca consegui matar esse Meu pai já conseguiu algumas vezes Alcançar e acertar alguns Caramba Tá bom Putz Ah, mano Complicado Bem que eu poderia fazer sem morrer, né Ah, não Eu não sei se sobe água aqui Eu acho que não vai subir água Aqui o foco É não vacilar Igual eu vacilo Mas tem que ter um vacilinho pra ficar emocionante, né Bom, tudo bem Na teoria nós passamos Mas eu não posso chamar isso de passar, né Eu tô vivo, é o que importa Tá bom Oceano de óleo Beleza Acho que agora a gente encerra esse chefe Tranquilo Que chefe é agora? Eu não sei Ah, tá Da Metropolis Zone Esse daqui o segredo Eu já falei em outros vídeos Mas é Você ficar mais aqui assim na frente dele Aí conforme ele vai abaixando Aí você vê a abertura e Aproveita Quando as bolas de ferro estiverem mais Passando mais acima aqui, né Bom, é difícil uma bola me acertar, né Mas tudo bem Quase que acerta ainda, né Nossa Ah, tá Da Starlight do Sonic 1 Esse chefe aqui é bem de boa também Ou você devolve as... Essas coisas pra ele Ou você se arremessa, né Utilizando essas... Essas... Nossa Qual é o nome disso? Me deu branco Boa, Bruno Nossa Dois danos Dois hits Em um só pulo Primeira vez Então vamos lá Próximo chefe Ah, tá Nossa Da Wing Fortress Esse daqui é um pouquinho mais complicado Vamos lá Esse daqui é o... Provavelmente eu vou mais penar, né Aqui Tudo bem Só tenho que ter cuidado Com os espinhos Que essas plataformas... Tem Ah, não, 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 não Droga Consegui pegar aqui um anel Caraca, moleque Não pegou o anel Atravessei o anel Atravessei o anel, mano Putz, que raiva Eu tava indo bem até, né Pros meus padrões Eu tava indo muito bem Mas tudo bem 14 de 17 Já estamos chegando ao final Vou tentar sempre me manter Na plataforma que tá mais longe Das outras Pronto Dois sites Tá bom, né Só pra ficar tranquilo Ai, caramba Ah, não Não errei essa, né Já tinha ido pra longe Porque já viu, né Tô muito cagão Ô, louco Não, 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 não Coordenação motor aqui Tá, tá muito boa Tá em dia, né Pronto Eu nem tava mais contando Quantos danos eu já tinha dado Pra mim já era irrelevante Isso daí Agora que chefe é Eu acho que é o da É Da Fire No Zone Do Sonic 1 Esse daqui vai ser Meio tranquilo até Que no Sonic 1 Nós enfrentamos ele Sem nenhum anel Que eu lembre Eu não lembro se a gente consegue Pegar algum anel Da Scrap Brain E continuar aqui Eu acho que não Ah, eu devia ter vindo pra cá Vacilei Deixa eu ver se Não Tava vendo se tinha modo de câmera lenta Beleza Sempre que eu zerava o Sonic 1 Eu ficava no canto direito Por precaução No Sonic 1 não daria pra fazer isso Por exemplo Não sei quantos danos Quantos hits Eu já acertei nele Mas, tudo bem Nossa Se eu não tivesse o Spin Dash aqui Isso aí Agora nós vamos enfrentar quem? Os chefes finais do Sonic 2 Bom 1, 2, 3, 4 E é isso aí Espera um pouco Já pulo E agora vamos pro chefe final Que ele não vai ser tão difícil assim Eu vou tentar até Jogar mais Tranquilo Aí ele vem Faz isso Aí já Pá Bato de novo Aí ele Pá Bato de novo Aqui Aí ele faz isso Aí eu pato de novo Aqui Espero o Spin Voltar Aqui Opa Não Opa Tentei fazer um Spin Dash Rapidão Mas estava em movimento ainda Basicamente E é isso aí Acabamos contigo Meu irmão Falou Ó, tirei Rank A Vai tirando Eu me sentindo uma vergonha Tirei um Rank A Muito, muito bom Gente, eu vou dar uma olhadinha Como é que é o modo Survival Estou um pouco curioso Provavelmente Provavelmente eu não vou poder morrer Várias vezes Ah Já comecei sem nenhum anel Interessante Pra vacilão se lascar, né Então Esse daqui Eu tenho que jogar um pouquinho mais Safe, né Beleza Vamos ver se aqui tem Checkpoint Tem Checkpoint Mas não tem anel É justo É justo Já foi 5 Só tem que acertar mais 3 Então Como é que eu vou fazer aqui Eu vou fazer o seguinte Então Ih Isso aí Já foram 2 Beleza Ah Caraca Parabéns, Bruno Você merece um prêmio Aqui eu já vou tentar matar 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Sem tocar no chão Porque se ele lança aquele negócio lá Sem muitos padrões pra desviar Desviar Isso daqui também vai ser bem tranquilo A minha única morte foi por vacilo meu 1, 2, 3 e Vai Nossa, quase que eu morro ali Ah Tem que lembrar que eu não tenho nenhum anel, né Beleza Isso aí Tá, esse daqui Talvez seja um pouco mais complicado Nossa Quase que eu Me suicido ali, né Mas beleza Beleza Vamos lá Tá bom Esse daqui eu acho que Talvez seja tranquilo Peraí Tá Ah É que Vai que lá em cima Tem alguma coisa Que pode me dar anel, né Mas acho que Mesmo no modo survival Eles podem remover isso daí Eu acho Ué Tudo bem Não entendi Mas vamos lá Eu não volto com tudo, galera Porque, por exemplo Se eu volto com tudo Aquele negócio que ele joga pode me acertar, né E eu não quero correr o risco Vamos lá Tá, esse daqui Um pouquinho Tenso Sem anel, né Mas tudo bem Se eu pego no quadrado ali Que ele levanta Eu acho que eu também tô mudando Tá legal Só mais um Beleza Opa Quase Tá, esse daqui Vou acertar quatro Um Dois Três Quatro E Beleza Fico safe aqui Um Dois Três Quatro Beleza Tranquilo Qual que é o próximo Tá bom Esse daqui Beleza Eu tenho que ter cuidado nesse chefe Por causa que Quando ele Quando ele tá saindo Ou entrando lá de cima É Caiu uns negócios, né Ixi, esse daqui vai ser meio Meio cabreiro, hein Tá, é só eu tentar jogar Meio Safe aqui, né O problema é que a água Ela vai me deixar Lento Caramba Bom, galera Já deu pra ver Como essa honra Que ela é Daora, né Acho que ela explora Muito bem Os chefes Dos Dois primeiros jogos Do Sonic Opa Só deixa eu ver Se eu consigo Passar essa porcaria aqui Agora eu tô Tô pistola aqui, mano Tô querendo passar isso daqui, hein Vai, 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 vai Atira Agora eu tô mais lento aqui Se der um problema É, agora começa o desespero aqui Beleza Tá, eu não vou acabar o vídeo ainda não Vamos lá Vamos ver até onde a gente chega Assim, até eu falar Chega, desisto Chega, desisto Brincadeira Um, dois, três Quatro Beleza Que por padrão Eu vou ficar abaixado Só se ele Abaixar a mira Que aí eu fico mais ligeiro Beleza Agora a gente vai tentar Matar o chefe Um, dois, três Quatro Eita Calma Xangô Vamos lá Que chefe era esse? Ixi Tá Esse daqui sem anel É meio Sem argola É meio Não vou dizer complicado Mas É meio cirúrgico Então Nossa Eu tava vendo que Uma das duas ali Ia me acertar Mas beleza É filhão Passar sem levar dano Da hora Que chefe é agora? Acho que é o Ah, da Starlight Né? Tá Esse daqui Eu levo dano Se eu vacilar Né? Nossa Tudo bem Hum Esses negócios aí Quando eles Explodem Eu tenho que ficar mais Ligeiro Né? Ou não? Ou não? Acho que eu fiquei doido Meu Ah Ah Que vacilo Putz Eu só tinha três vidas Mas tudo bem Achei bem divertido Bem divertido Dá pra fazer um Desafio próprio Assim Ah, deixa eu me desafiar Né? Rank B Tá bom Tá, mas foi por vacilo Essas mortes As últimas As últimas não Dessas três mortes A primeira e a última Foi por vacilo Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem sugestão de jogos Essas coisas aí Pode deixar nos comentários Que eu Que eu leio todos basicamente Então é isso galera Um abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo